Fala galera do Blumencast, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Blumencast Gourmet, essa série, essa linha editorial fantástica, como eu costumo dizer aí, recheada de histórias, com cobertura de emoções e crocante de empreendedorismo. É sensacional a gente ouvir várias histórias de inspiração, de empreendedorismo, conhecer aqui os comércios, principalmente daquilo que a gente gosta mais, que é gastronomia aqui na cidade de Blumenau, entender como é que funciona, como é que é a história por trás dos bastidores desses comércios, que muitas vezes a gente é cliente, mas a gente acaba não sabendo quem são os responsáveis por trás, quem são os donos, os sócios proprietários e por aí vai. Antes de mais nada, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal aqui do Blumencast, episódios do Blumencast Gourmet todos os dias, lembrando que o roteiro Blumenau Gastronômico, que é parceiro aqui do Blumencast, vai estar disponível até dia 17 de setembro, então se você quiser conferir aí quem são os estabelecimentos participantes e quais são os pratos desses estabelecimentos, entra lá em Blumenau Gastronômico no Instagram, arroba Blumenau Gastronômico, lá você vai ter acesso então a todas essas informações, tem uma promoção bem bacana, quem for com seu passaporte e carimbar em todos os estabelecimentos vai concorrer a uma viagem com acompanhante para Buenos Aires, bem legal, sensacional e também convido aí vocês para seguirem o arroba Blumencast, onde a gente também dá várias dicas gastronômicas, a gente visita vários lugares, a gente mostra para vocês sempre em primeira mão e com nosso olhar também e a gente traz aí sempre histórias, curiosidades sobre Blumenau, que é muito legal, é o que a gente gosta de fazer e a gente vê que muita gente gosta também desse nosso formato, certo? Hoje então estamos aqui para falar, se eu não me engano, acho que é pela primeira vez aqui de uma das coisas que a gente mais ama, que é sushi, né cara? Comida oriental é fantástica e a gente vai conhecer então o Hermes, que é da Raco Sushi, seja bem-vindo Hermes. Bom dia a todos, seja, para mim é um prazer muito grande estar participando aqui do Blumenau Cast, junto com o André aqui, obrigado pelo convite e pela parceria também, pelo roteiro gastronômico, né? Para a gente estar divulgando o nosso trabalho, que é um trabalho hoje que aqui em Blumenau a gente tem um público bem exigente, é um público bem exigente e gosta de uma boa gastronomia, então hoje a gente tem que trabalhar em cima de qualidade, né? Para a gente levar isso para o nosso público e atingir o maior público da nossa cidade e da nossa região, porque hoje vem muitas pessoas de fora, turistas, que vêm também nos procurar para estar degustando os nossos pratos aí da comida oriental japonesa, hein? Que legal. Ô Hermes, e como é que surgiu isso? Porque o Raco Sushi já está há quanto tempo e como é que tu teve essa ideia? Porque oriental tu não é, japonês tu não é. Eu, na verdade, eu sou blumenauense. Ah, que legal. Eu sou natural aqui de Blumenau, então eu nem imaginava de eu estar nesse ramo da gastronomia japonesa. Eu trabalhava em outros segmentos e eu fui gerenciar, na verdade, o Raco Sushi, eu gerenciei ele por oito meses, que era do antigo proprietário, mas o Raco Sushi tem uma história de sucesso, né? Ele começou em 2014, ele começou com uma estrutura muito pequena, apenas com delivery e depois ele foi aumentando as suas estruturas. Em 2019, o proprietário resolveu vender a operação toda. Ele queria mudar de segmento e era uma pessoa, assim, que eu, particularmente, eu nem conhecia. Eu só trabalhei com ele ali. Na verdade, eu fui chamado para fazer uma consultoria para ele dentro da empresa dele. E aí, quando ele falou em vender, ele pensou na primeira pessoa que ele pensou passar para mim, como a gente já estava no segmento. E aí, a gente iniciou os trabalhos, né? A gente iniciou em 2019 e foi assim, a gente fez uma mudança dentro da estrutura do Raco Sushi. Mas deixa eu só te interromper para te perguntar, assim, tu trabalhava com consultoria, consultoria financeira? Na verdade, eu sou o Métri, né? E eu fui trabalhar com ele para ensinar os garçons a ser vivinho, como ele tinha mais casas, né? E aí, eu estava treinando a equipe de trabalho. Entendi. Eu treinava a equipe de trabalho, porque eu trabalhei em grandes casas aqui em Blumenau, como Métri. E ele me chamou exatamente para fazer esse trabalho. E eu fiz em Pomerode, fiz aqui em Gaspar. E a gente iniciou um trabalho. Eu não era um funcionário fixo dele. Sim, então era um contratado. Um contratado para mim cuidar dessa parte, gerenciar essa parte de atendimento. Porque nessa época, ele já tinha evoluído do delivery para também o salão, né? O salão. E aí, ele iniciou, que foi a primeira esteira de sushi da região. Ah, verdade, cara. Que foi a primeira esteira de sushi da região. Isso é muito forte, tipo, em São Paulo e até no Japão. No Japão, é. Vai passando e vai pegando, né? Vai passando e vai pegando. Só que aqui em Blumenau, a gente continuou, eu continuei em 2019 com a esteira. Só que aqui em Blumenau é assim, é um público um pouco diferenciado, que às vezes eles não valorizam essa parte desse trabalho. Porque a esteira é um projeto fantástico. Chama muito a atenção, né? Chama muita atenção. E a nossa esteira realmente é uma esteira japonesa. Ela desliza o pratinho por cima do vidro. As pessoas ficam super impressionadas. E a gente começou a fazer todo um trabalho. Passamos pela pandemia, né? Então, logo veio a pandemia. Então, praticamente... Ali tu pensou assim, meu, cara, que M que eu fui fazer na minha vida? Ali deu três tipos de medo, entendeu? Porque, imagina, a gente em 2019 estava indo tudo muito bem, fazendo as reformas, os investimentos, né? E de repente, em 2020 veio a pandemia e ela ficou por um bom tempo. Exato. Mas a gente manteu firme, forte. Na época eu estava com 12 colaboradores, né? Mas a gente manteve a estrutura. A sorte é que também teve um aumento, assim, se não teve para o lado do salão, que não podia atender inicialmente, mas pelo menos o delivery foi muito forte, né? O delivery foi forte porque o Raco já tinha um legado na parte do delivery, entendeu? Como ela iniciou essa estrutura e hoje a gente tem a marca Raco, hoje, além da esteira, ela tem um legado bem forte na parte de delivery. Hoje a gente atende todo o Blumenau, desde o Progresso, a Itupova Central, a Velha, a Velha Grande. Caramba. Então, a gente atende toda a região de Blumenau, a gente tem os nossos colaboradores, os motocons. É essencial, né? Porque nem todas as empresas de sushi entregam em toda, né? A região, né? Muitas entregam só num raio de X quilômetros, né? Exatamente. Vocês entregam toda a Blumenau mesmo. É, a gente tem essa estrutura, entendeu? A gente tem até agora um projeto, como a gente agora fez uma repaginada no Raco Sushi, né? A gente fez... Na verdade, a gente está mudando toda a estrutura do Raco. Que antes a gente estava situado na Itupova Norte. Certo. E agora a gente mudou para Ponta Aguda. Então, hoje nós estamos situados na Galeria Garden. Pô, baita lugar, né, cara? Lugar fantástico, super aconchegante. Quanto tempo faz isso, Hermes? Faz dois meses. Pô, que massa. Não estava sabendo. A convite do Neto, né? Que é o proprietário lá dos containers lá. Ele falou para mim, ligou e perguntou, Hermes, tu quer trazer o teu produto para a Galeria Garden? Porque a gente precisa de um produto diferenciado. Legal, cara. Como é gostoso ser lembrado nessas horas, assim, né? Nessas horas, né? Quando o cara quer uma coisa diferenciada, lembrar de ti, né? É, hoje eu sempre falo assim para as pessoas na parte gastronômica. Eu sei que é difícil para os proprietários estar muito presente. E eu sou muito presente, a nossa família é muito presente dentro do raco. Então, eu boto a mão na massa, eu aprendi a fazer. Sério? Hoje eu sou sushi man. Cara, que massa. Eu tenho um filho hoje de 17 anos, está completando 18 anos. Que hoje é, assim, eu posso dizer para você que é a estrela do raco. É o meu filho de 17 anos. Caramba, uma fera. Ele hoje, ele começou muito cedo, que quando a gente abriu o restaurante, ele tinha 14 anos. E ele já pensou, pai, eu quero aprender a fazer sushi. Poxa. Aí eu falei, filho, você vai estudar e eu vou te ensinar. E aí, com 14 anos, ele já começou, aos pouquinhos, a gente ia incentivar ele. E ele começou a fazer. Hoje, ele é uma das pessoas fundamentais dentro do raco sushi, na parte de sushi man. Ele é o meu, na verdade, é o meu chefe dentro do sushi hoje. Eu transferi essa responsabilidade para ele, porque a gente já está chegando uma idade, já está 46 anos, né? E aí, eu falei para ele, filho, o pai está com novos projetos e você é uma pessoa super inteligente. Você busca inovação. Então, hoje, o raco, se você pegar o nosso cardápio hoje, ele está se reinovando. Entendi. Porque a gente parou com o sistema de esteira. Sim. A gente parou. Isso foi por quê? Porque, como tu falou, o Blumenauense talvez não tenha entendido bem a proposta. Não entenderam a proposta, é. E assim... Era alguma coisa, digamos, que o valor era um pouco mais agregado por estar na esteira e aí ele não via valor nisso? O que tu acha? Na verdade, assim, eu tinha até um valor baixo pelo serviço prestado, né? Porque, como é uma coisa totalmente diferente, era um serviço baixo e a gente sempre prezou pela qualidade, né? E eu sempre falo para os meus colaboradores, gente, vocês têm que pensar em fazer um prato como se fosse para vocês comerem. Justo. E hoje, essa é a grande dificuldade que a gente tem no ramo gastronômico, de fazer de qualquer jeito. Porque o sushi, o próprio sushi mesmo, na verdade, ele tem uma tradição muito importante e significativa nessa cultura oriental japonesa. Não é só ir lá preparar o arroz, botar o salmão, o creme tiso, fazer o sushi, cortar o sashimi, fazer a gunka, fazer o nigiri. Não. Ele tem um processo muito grande de respeito, primeira coisa. Desde a própria... Quando você começa a preparar o arroz, você já tem um respeito pela preparação do próprio arroz. Existe uma transmissão de energia naquele alimento ali. Exatamente. Uma transmissão de energia, jeito, técnica, para você conseguir transmitir isso para um produto de qualidade. E como a gente trabalha com comida, praticamente são cruas, salmão, a gente trabalha com peixe branco também, com atum e tem que ter um cuidado muito grande desde a parte de preparação, a parte de armazenamento. Eu prezo muito porque hoje a gente vê muitas pessoas assim, sushi, será que é fresco ou não é fresco? Eu acho que essa é a primeira pergunta, né? É. Então hoje a gente tem um respeito muito grande com os nossos clientes e é que todos os dias a gente limpa peixe. Todos os dias a gente faz peixe fresco. Então a gente não trabalha com peixe passado porque a gente sabe. E o cliente que é comedor de sushi... Ele sente na hora e ele vai cancelar aquele lugar. Ele nunca mais vai. Nunca mais vai. Provavelmente ainda vai detratar. Isso vai passar negativamente para outras pessoas que ele conhece do relacionamento social dele, né? Exatamente. E isso daí, o que acontece hoje? Como a gente hoje tem várias casas, isso chega às vezes a afetar as boas casas por causa dessa qualidade. Por causa desse respeito pelo sushi, a preparação. Sim. Porque o sushi é uma coisa assim como você falou no início. É uma coisa extremamente que caiu no gosto do brasileiro. É verdade. Ele caiu no gosto brasileiro. Apesar que no Brasil, hoje, a gente faz um sushi totalmente diferente do que se você fosse comer no Japão, em outros países, entendeu? Creme cheese, um exemplo. Não tem. Não tem. Olha só. E aqui tem que ter em tudo, né? Tem que ter o creme cheese, entendeu? Agora eu acho que o Hermes está sendo um pouco assim mudado. Quem está substituindo um pouco o creme cheese, não que... Mas assim, um grande concorrente é a famosa geleia de pimenta, né? A geleia de pimenta. Está em todas as peças praticamente. É. Eu tenho hoje... Como eu falei para você, gente, como a gente está repaginando, a gente está trazendo um pouco mais da essência da comida japonesa. Ah, legal. Na esteira, a gente, lógico, a gente servia produtos de qualidade, só que a gente não consegue passar essa essência como se fosse um alacarte. Um prato preparado, um prato selecionado, escolhido pelo cliente. Então, hoje, a gente tem produtos com geleia de pimenta, temos. Temos produtos com geleia de maracujá. Hoje, a gente tem alho poró, a gente tem couve, tem batata doce crispe. A gente tem vários outros produtos que a gente agrega, desde uma raspa de limão siciliano, no molho especial, oriental, para fazer o quê? Um diferencial para o nosso cliente, para ele chegar lá, pedir o seu prato e, quando ele finalizar, ele falar, uau, que delícia. Legal. Vale a pena a gente voltar no Raco, porque a gente está vendo que é produto de qualidade. E desde uma montagem, né? Exato, porque é uma arte, né? É uma arte. E muitas pessoas, às vezes, não entendem o valor agregado em cima dessa arte. Na verdade, a gente é um artesão. Exato. Cada peça é confeccionada manualmente. Confeccionada manualmente. Uma a uma, né? E eu lembro muito bem, porque eu comecei a minha trajetória com 14 anos, eu comecei a trabalhar em cristal. Ah, é? Cristalerias. Sim. E a gente fazia esses artesanatos. A gente fazia copos de cristal, taça de cristal. E eu... Mas tu era soprador lá? Soprador. Sério? Eu fazia copos. Que empresa cristal? Eu trabalhei na cristaleria Strauss. Na Strauss, cara. Foi meu primeiro emprego aos 14 anos. Que máximo. Que naquela época a gente poderia trabalhar. Podia trabalhar. E eu comecei a trabalhar nesse segmento. Cara, então tu já tem essa pegada de fazer alguma coisa artística, né? Artística, exatamente. O próprio métri também, né? Existe toda a questão de como se portar, de como conduzir, de como servir. Servir, atendimento, montar uma mesa. Isso. Tem todo o aspecto visual, né? Porque hoje se você pegar... Vocês devem visitar bastante restaurantes em Blumenau. Hoje a gente tem uma deficiência nessa parte de atendimento. Qualidade no atendimento. Às vezes você até pode ir num restaurante... Meu, a comida é fantástica. Extraordinária. O atendimento deixa a desejar. Sim. E é uma das coisas que mais... Assim, as pessoas mais percebem, né? Percebem. E às vezes a gente vê o quê? Um grupo de pessoas que estão se doando dentro de uma cozinha. Fazendo um trabalho. Fazendo uma arte. Né? E na ponta final, às vezes é estragado por um atendimento. Exatamente. Então hoje eu prezo muito disso. Desde a cozinha, que eu valorizo hoje muito o pessoal da cozinha. Coisa que... Eu sou o mestre. Aham. Que eu deveria ser ao contrário. Exatamente. Mas como hoje eu entrei pra dentro da cozinha e eu faço todos os pratos da minha culinária japonesa. Dentro do Haku eu faço todos os pratos. Eu aprendi a fazer todos. Algumas receitas são nossas. Tu não é o dono que fica só no caixa recebendo, né? Não. Eu não sou o dono que fica só... Eu... Se tiver que lavar uma louça, eu lavo. Se tiver que lavar um chão, eu lavo. Eu tô presente. Que legal. Isso é importantíssimo. Tanto eu como a minha esposa, que ela trabalha também na parte do caixa e na parte do delivery. Como é que é o nome dela? A Solange. Um abraço pra Solange, então. A Solange da Silvia Martins. Ela me ajuda muito nessa parte do delivery. E do caixa, ela faz essa parte e colabora bastante junto com a gente. E o meu filho junto no sushi. Que é o? O João Vitor. João Vitor. Que é um... Gente, ele vai... Eu sempre falo pra ele. Filho, continua estudando. Guardem esse nome. João Vitor do Raco Sushi. João Vitor do Raco Sushi. Inclusive, tem muitos clientes que vão lá e elogiam. E teve cliente já que postou nas suas redes sociais contando um pouco da história dele, né? Que massa. Porque eu dou ênfase muito às pessoas que trabalham comigo. A valorização, entendeu? Importante. Também. Não é porque é meu filho, mas é pelo que ele mostra. Exatamente. Ele poderia ser um filho que nem frequenta, nem ajuda, né? Porque quantas empresas a gente conhece que os pais iniciam, fundam uma empresa e os filhos seguem outras profissões, outras coisas. É realmente assim de levantar as duas mãos pro céu e agradecer a Deus que ele gostou daquilo ali e tá honrando o negócio de vocês, né? Com um talento fantástico, né? É, ele tá tentando levar esse legado pra frente, né? Que bom, né? Aí eu tenho um outro meu filho que é o Guilherme Martins, que também, ele já tem um outro segmento, só que ele sempre me apoia também, me ajuda, né? E que nem agora, essa semana ele vem nos apoiar porque a gente, por causa de colaboradores que faltam e tal, a gente com trocas e a gente tá fazendo isso. E ele vem nos ajudar. Hoje até eu que faço essa parte de atendimento, hoje praticamente nem garçom tem. Olha só, cara. Eu que faço essa parte, né? Pra mim ter o feedback do cliente. Exatamente. O que eu gosto. Tu sente a temperatura do cliente, né? Porque senão, às vezes, é um garçom, digamos assim, menos comprometido e ele acaba não passando pra vocês, né? O retorno, o feedback, né? Porque eu acho que a grande sacada das pessoas que muitas acabam não percebendo é o famoso olhar de dono. Tu pode ser um funcionário. Tu foi funcionário, mas se tu hoje cresceu ao ponto de hoje ser dono de um negócio é porque tu já tinha visão de dono em todas as tuas outras experiências profissionais. E o que falta hoje, uma boa parte dos colaboradores de empresas, é essa visão de dono. É o famoso vestir a camisa. Parece clichê falar, mas é a verdade. Porque, cara, se tu tens um cara que ele se destaca, tu vai fazer de tudo pra ele ficar contigo pra ele não sair, pra tu valorizar ele, pra ele sair, às vezes, de garçom e ser um supervisor, um gerente de salão, enfim, cara. Tu vai querer, talvez, lá pra frente, convidar até pra ser sócio. Talvez ele toque uma outra unidade. As pessoas não pensam, assim, que elas precisam investir um pouco do tempo delas, né? Serem persistentes, perseverantes e fazer um trabalho de qualidade que lá no futuro, cara, as coisas vão... Estudar, né? Exatamente. E a maioria hoje é muito mecânico. O atendimento hoje é muito mecânico. Então, a gente pega, vamos supor, um garçom que quer iniciar um trabalho que é um segmento fantástico, que hoje, dentro de Blumenau, não fica desempregado, porque falta mão de obra pra esse ramo gastronômico, falta mão de obra. E o que eu vejo hoje é o descaso por estudar. Às vezes, eles não param pra parar, ver o cardápio, estudar, ver o que é aquele produto. Isso acontece bastante com a gente, cara, porque a gente chega em qualquer lugar, não precisa ser japonês. Japones, às vezes, é até um pouco mais comum, até por causa dos nomes diferentes e tal, né? Às vezes, a pessoa trabalhou, digamos, com hambúrguer, chega lá agora no sushi, não estudou, aí não sabe o que é a diferença, né? De um nigiri, de um uramaki, de um osomaki e tudo mais. Fica um pouco mais evidente. Mas, tem outros tipos de restaurante, assim, que a gente olha lá, tá, mas o que que é isso aqui? O que que é um surf and turf? A pessoa não sabe explicar o que que é. Ela vai simplesmente lendo aquela linha de baixo que fala dos ingredientes, mas isso eu sei, isso eu tô lendo, né? Eu queria saber como é que é a composição, a estrutura do prato, né? Como é que é até a própria preparação, né? A essência. Porque se você olha no olho do cliente, com firmeza, declara, ó, esse prato é preparado assim, 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 porque hoje na nossa comida oriental, tem muitas pessoas que estão indo pela primeira vez pra comer um sushi. E elas não sabem os nomes. E aí a gente tem que saber vender a necessidade que o cliente precisa pra ele gostar, porque não adianta eu chegar lá o cliente pela primeira vez, oferecer um produto extremamente cru, que ele nunca comeu, que ele vai sentir, será que é isso que eu quero? Exatamente. Então você tem que saber oferecer um prato adequado pra esse cliente. Pra ele começar a se ambientar, se adaptar àquele prato, né? Exatamente. E eu sempre tenho a minha visão. A gente veio de uma família extremamente humilde e a gente não teve muita possibilidade de estudo. A gente começou a trabalhar muito cedo, na nossa época era assim, né? Sim. E... Mas todas as empresas que eu trabalhei como funcionário, eu sempre pensei o seguinte, eu não tenho muito estudo, mas eu vou dar o meu melhor. Uhum. E se eu quero empreender, se eu quero ser um proprietário, a escola, o treinamento, você tem que ser um bom funcionário pra você ser um bom empresário. Uhum. Porque pode pegar, se você é um mau funcionário, você vai ser um mau empresário. Total. Porque é a tua escola. Uhum. Então eu sempre me dediquei ao máximo, tentei aprender ao máximo e cuidar como se fosse meu. Uhum. Porque se um dia eu tiver o meu negócio próprio... Ele teria que ser assim como... Exatamente. Exatamente. E essa hoje é uma grande dificuldade. Tem pessoas comprometidas? Tem. Uhum. Só que são raras. É. A maioria vem pelo salário só. Sim. E sai pelo salário também, né? Às vezes por causa de 50 reais sai, né? Exatamente. E deixa de criar raízes num lugar que poderia dar muita oportunidade, né? E como eu digo pra você, como é um ramo hoje muito... que as pessoas caíram na graça da população, a parte sushi, tem muita gente que vem e trabalha ali 2, 3 meses, 4 meses como auxiliar. Uhum. Eu sou sushi man. É. Bota uma faca, uma esteirinha debaixo do braço e abre o seu próprio negócio. Ah. E abre o seu próprio delivery. Entendi. Entendeu? Só que daí o que acontece? Ele vai prostituindo o mercado porque não são pessoas qualificadas. E eu sempre falo pras pessoas, pra você ser um bom sushi man, no mínimo hoje, no mínimo é 10 anos. Caramba. Pra você ser assim, realmente, você ser reconhecido como um sushi man. No mínimo 10 anos. Porque ele é muito complexo. Uhum. Porque tem desde a limpeza do peixe, saber limpar o peixe, saber armazenar o peixe, saber fazer um arroz, saber fazer uma preparação, saber fazer uma montagem. E saber fazer os pratos quentes de oriental também. Exatamente. Porque não é só o prato quente. O sushi man tem que ser completo. Aham. Porque se você precisar do cara, ó, hoje eu preciso que você faça um yak soba, hoje eu preciso que você faça um yak mash, hoje eu preciso que você faça um frango xadrez, eu preciso que você... Ele tem que saber. É como, ainda usando a analogia do japonês mesmo, do oriental, é como um samurai, né, cara? O samurai, ele não é do dia pra noite, né, cara? Existem vários valores que ele precisa aprender, né? E várias habilidades que ele precisa desenvolver até chegar ao seu estágio máximo, né? Isso, é. E essa é uma grande dificuldade hoje. As pessoas querem se tornar antes de se capacitar. Hoje em dia as pessoas estão muito apressadas, né? É pra tudo, porque elas chegam lá também, não necessariamente, né, pra abrir depois seu próprio negócio, mas como eu falei, assim, ah, elas entram lá como garçom, daí elas já querem ser gerente no mês que vem, elas... Tudo elas já sabem, tudo elas são as melhores e tudo mais. E não é assim, né, cara? Precisa o tempo, né? Precisa esperar o negócio acontecer, amadurecer e as oportunidades chegarem, né? Chegarem. Eu sempre falo, as pessoas falam assim, ah, mas o que tu poderia dar de dica pras pessoas? Eu sempre falo, cara, esteja preparado, porque a oportunidade vai aparecer pra quem tá preparado. É que nem, né, que nem tu, tu tava preparado ali e a oportunidade veio pra ti, pra te comprar aquela operação, né? Mas por quê? Porque olha como tu se desenvolveu e desempenhou muito bem os teus papéis em outros lugares até chegar ali, né? Então, tu foi formando já essa maturidade, quando a oportunidade apareceu, tu tava preparado senão o cara não ia oferecer pra ti se ele visse que tu não tinha essa visão. Exatamente. Como eu comecei a fazer uma parte de gerenciamento de atendimento, e aí quando eu comprei a operação, eu pensei, primeira coisa que eu pensei, eu preciso aprender a fazer. Mas como é que eu vou cobrar de alguém se eu não sei? É o que eu já falei isso em outros episódios aqui, tu acaba virando refém dessas pessoas também, né? Então tu precisa saber fazer tudo, porque daí tu não vira refém. A pessoa vai dizer, não, com isso aqui não dá pra fazer. Aí tu vai dizer, não, isso aqui dá pra fazer assim. Sim, e aí você vira dependente deles. E hoje o maior problema é que as pessoas às vezes, elas assim, a pessoa não sabe fazer, ele precisa de mim. E eu vou fazer de qualquer jeito. Exatamente. E hoje, como a gente sabe fazer, eu vou chegar, eu chego lá e falo, é assim. E ele já vai entender o recado que se ele não fizer do jeito que é pra ser feito, porque existe hoje várias casas orientais com produtos fantásticos, só que cada casa tem o seu toquezinho final. O seu tempero do arroz, entendeu? Tem a sua preparação. Então a gente às vezes pega sushi man, vamos supor que vem de uma outra casa, até às vezes conceituadas, algumas não, mas aí a gente bota ele trabalhar. Ele já vem com um padrão. Sim, um vício, né? Um vício diferente. E a gente tem que recomeçar, o padrão praticamente é igual. A base, né? A base, a base é igual, só que o jeito de preparar é outro. Exatamente, senão tu vai estar vendendo um sushi que não é teu, não é do Raku, é de outro, é do Sushi B, por exemplo, e lá dentro, né? Então tu realmente precisa dar aquela modelada pra que fique um padrão Raku Sushi. Pra não fugir a essência do Raku. De vocês. Aí vai desde a questão da, vamos supor, de um Uramaki Filadélfia. Eu não gosto do Uramaki Filadélfia com muito arroz. Certo. Eu gosto do Uramaki padrão, entendeu? Aí vem às vezes em sushi man, que ele botar muito arroz, pouco recheio. Entendi, é. E aí vocês, talvez você já deve ter presenciado isso. Comer bastante arroz e pouco recheio. Exatamente, o que é mais barato, né? Exatamente. Então hoje eu não trabalho pensando... Lógico, a gente trabalha pra gente crescer, ter lucro, margem de lucro. Mas tem que ser justo com o cliente também, né? Tem que ser justo pelo preço que ele está pagando. Exatamente. Que é um valor agregado, né? Então hoje tudo tem um custo. Exato. Se o cliente quer comer bem, ele quer pagar bem, ele tem que comer bem. É verdade. Então hoje nós temos que ter o quê? Essa é a essência que o Haku quer levar pra Blumenau, com essa nova modalidade que nós estamos criando, trazer essa parte mais tradicional japonesa dentro do Alacarte. É levar essa qualidade que o cliente vai chegar lá e ele vai ver, não, realmente tem a quantidade certa de salmão, tem a quantidade certa de arroz. É um sushi que desmancha na boca, não cola no céu da boca, entendeu? Que seja algo diferente. E é isso que eu busco hoje pro Haku Sushi. Por isso que a gente fez toda essa mudança. Eu estou com a esteira ainda. Ah, é? É, eu não vendi a minha esteira ainda. Só não tá ofertando ali. Só não tô ofertando. Perfeito. Mas projetos futuros eu tenho com a esteira. Cara, volta com a esteira, chama o Blumencast lá pra gente vir mostrar, cara. Porque isso aí, cara, meu, seria muito legal, né, Joyce? Eu acho que tem muita gente... A gente mesmo não sabia, não conhecia, né? Não sabia que tinha isso, cara, de esteira aqui em Blumenau. Não, e se tu vê ela funcionando... Pois é, cara. Cara, ela é fantástica. E ela é japonesa mesmo. Poxa, sim. Existem três esteiras dessa no Brasil. Aham. Que eu conheço. Ó. Em Cascavel. Aham, Paraná. No Paraná. E aqui em Blumenau. É. Porque ela é muito interessante, porque ela... São duas em Blumenau? Uma só em Blumenau, que era a minha. Tá. E duas em Cascavel. Ah, duas em Cascavel, perfeito. É, que é o mesmo restaurante que ele tem duas. Aham, aham. Massa. E porque ela é muito interessante, porque o vidro, ele fica... Fica parado e o prato, ele desliza. Ah, é? Em cima do vidro. Caramba, é tipo... Meio que sozinho, assim, parece que... Sozinho. E as pessoas ficam pensando... Ela fica encostando, tá rodando. Como é que... E aí ela vai lá atrás, faz a volta, entra dentro do sushi. Aham. Certo? Volta de novo, porque daí ela vai cheia e volta vazia. E a grande diferença do sushi na esteira para um buffet é a qualidade. Sim. Porque é cortado tudo na hora. Imagina, a cozinha tá lá em ritmo de produção e ali tá passando tudo fresquinho, né? São duas pessoas ou três pessoas só preparando na hora, cortando e colocando. Ele não é um produto que, vamos supor, ele fica exposto das seis da tarde às dez da noite, onze da noite. Perfeito, porra, que massa. É cortado tudo na hora. Então, as pessoas vão pegar peças frescas, quentes, que é os pratos quentes, né? Sim. Só que a gente... A minha ideia agora, até agora, no ponto onde a gente tá hoje, dentro da Galeria Gard, é a gente tá com um público diferenciado, né? E quando eu falei da esteira para alguns clientes, eles falaram, meu Hermes, isso daí, se tu bota isso no centro de Blumenau, algo diferenciado, e aí eu quero trazer algo assim, diferente, para as pessoas valorizar o produto. Tipo assim, cores de pratos, sashimi, vai ter um valor. Gunka, vai ter um valor. Uramaki, Filadélfia, vai ter um valor. E a pessoa pode comer à vontade, chega no final, só vai contabilizar. E sim, São Paulo tem isso. Ele funciona assim. Entendi. Não é você paga um valor fixo e come à vontade. Cevite, vai ter um valor. Certo. Entendeu? Então, a gente tá... Eu não me desfiz da esteira. Aham, boa. Ela tá guardadinha, porque... Cara... Talvez não fosse o momento, a hora, né? Ou o lugar e tal, e agora tu tá percebendo que pode ser que ela retorne. Ela retorna com novidades. Cara, que massa. Né? E... E assim, que as pessoas entendam a proposta. Não, eu acho que vão entender, cara. Eu acho que passou também um tempo e as pessoas, elas até, assim... Que a gente tá falando aí de sushi de 15 anos pra cá, né? 15, 10 anos pra cá. E aí, as pessoas, eu acho que elas já experimentaram várias casas. E aí, elas já sabem aquelas que atravessaram os momentos também mais difíceis, né? E aquelas que já se tornaram tradicionais. E eu acho que, cara, eu acho que o novo patamar é quem trazer coisa diferente. Diferenciada. Sabe? Então, hoje a minha ideia é fazer essa mudança que a gente tá fazendo. Uhum. Né? Fazer toda essa mudança. Porque isso aqui... Que lindo, né, cara? É uma arte preparada. Esse, inclusive, foi meu filho que fez. Oh, que massa. Tá, então... Esse aqui é do roteiro, né? Do roteiro gastronômico. O roteiro gastronômico, esse aí é o tecaba. Tecaba? Tecaba, é. O que ele compõe, cara? Ó, ele compõe rosomaki de salmão, uramaki de salmão. Ele vai a parte de sashimi, né? Vai duas peças de sashimi. Isso aqui são as gunkas joi. Ah, eu amo essa aí. Nossa. E aí tem a gunkas... Com camarão. Com camarão salteado na manteiga. Senhor, coisa boa. Né? E hoje nós temos a parte do sororoca, que é o peixe branco. Aham. Tanto na parte de nigiri e o sashimi. Que é uma técnica desenvolvida também pelo meu filho. Ele pesquisou, ele estudou, né? Que no lançamento do roteiro gastronômico foi, assim, um sucesso. Poucas pessoas, às vezes, comem o peixe branco. Aham. Porque ele é diferenciado. Então esse daí... Todo mundo gosta do laranja, né? Do salmão, né? É, do salmãozinho. É, do salmãozinho. É mais clássico. Então esse sororoca, ele é preparado com a pele. Aham. Então ele é jogado água fervente em cima da pele, primeiramente. Uhum. Ele não chega a cozinhar a carne, é só na pele. Entendi. E depois ele faz um tratamento com óleo de gergelim maçaricado. Caramba, olha só, cara. E depois ele coloca, ele submerso, zero grau, o vinagre de arroz. Ele submersa ele e aí que começa a preparação do produto. Então é um produto totalmente diferente do que o mercado hoje tem. Uhum. Porque geralmente o nigri hoje de peixe branco, ele é o peixe branco ou é a tilápia, né? Que a maioria das pessoas usa, ou prego, ou até mesmo dourado. Só que daí ele é só por cima um limãozinho, né? E aí nós temos também o nigri do chefe, que é um produto também desenvolvido por ele, que ele tem um molho especial e esse vai com raspa de limão siciliano. Oh, bom demais. Muito gostoso. E tem esse aqui, né? Que é o camarão empanado, né? O camarão empanado, né? O camarão empanado. Meu, isso é fantástico também. Então, tudo isso, como eu falei pra vocês no início, é uma obra de arte, é uma preparação que muitas pessoas às vezes, pô, mas sushi é caro. Quanto que tá esse prato aqui, ô Hermes? 79,90. Meu Deus, cara. Olha só, quantas peças tem aqui. São 19 peças de praticamente salmão, peixe branco e atum. Camarão. Camarão. Que não é barato hoje em dia. Que não é barato. E esse camarãozinho empanado, a gente empana ele e aí ele vai também um netar de salmão, né? Sim, fantástico. É tipo esse camarão aqui dentro, né? É a boca de oi, exatamente. É muito bom. Muito gostoso. Cara, crocante, saboroso. Então, esse prato foi desenvolvido exatamente, exclusivamente, por roteiro gastronômico. Que massa, cara. Que legal. E a gente tem ele no nosso cardápio, esse prato chama-se Tecaba. Aham. É um prato que tá, caiu já na graça das pessoas, as pessoas já vêm procurando ele quando eles chegam lá. Já é o prato preferido. Porque nós temos as plaquinhas, eu quero esse aqui, é o diferencial. Que massa. Então, a gente tá repaginando a parte do Haku Sushi, né? Com o novo estabelecimento. Perfeito. Em Blumenau, no Galeria Garden ali, né? Galeria Garden. Na Ponta Aguda, né? Na Rua Chile, número 55. Pô, perfeito. Tá bem localizado ali. Nós tínhamos antes dois Instagram, porque eu tinha na Itapava Norte e tinha lá na Galeria Garden. Ah, entendi. Hoje eu mudei tudo pra Galeria Garden. Entendi. Então, hoje, as pessoas, até a gente tá desativando o Instagram RakuSushi.aguda, né? E a gente tá somente trabalhar com o nosso Raku Sushi Blumenau, que é o nosso oficial. Que já tem bastante seguidores. São quase 17 mil seguidores já nesse Instagram. RakuSushi Blumenau. RakuSushi Blumenau. Então, a gente já tá fazendo um trabalho, divulgação que a gente vai mudar pra esse Instagram. Maravilha. E além do alacarte, nós temos a parte do delivery, né? Que é a retirada do balcão e a parte do delivery. No nosso Instagram, nós temos o nosso link do nosso cardápio, que a pessoa consegue fazer os pedidos por ali. E temos a parte do iFood. E vocês trabalham com o iFood também? Trabalhamos com o iFood também. Só que, lógico, muitas vezes as pessoas acham, por que que no iFood é um preço e por que que no cardápio de vocês é outro preço? O iFood cobre uma taxa forte, rapaz. Cara, eles ganham com força, né? E às vezes a gente é penalizado. Às vezes até mesmo pelo serviço prestado do iFood, tá? Ah, sim. Tipo, entrega e tal? Entregas. Como eu tenho os motoboys fixos, ontem até aconteceu um episódio que foi, assim, muito triste pelo tamanho que nós temos hoje do iFood. E às vezes os clientes não entendem, eles penalizam a casa. Eles acham que é nossa culpa. Entendi. Então o pedido saiu 8h15 da noite. Certo. Chamamos o motoboy, porque nós estávamos com um giro muito grande de entregas e os nossos motoboys estavam todos correndo. E quando é pagamento online, a gente chama os motoboys do iFood para nos auxiliar. Eu sei que o motoboy chegou e era 15h para as 10h do iFood. Meu. Veio três motoboys e aí não sei o que aconteceu com o próprio GPS deles, que dava em outro local, um pouquinho mais para frente. Assim, questão de 200 metros, eles cancelavam a corrida. E aí eles iam até na casa, cancelavam a corrida. Aí até que chegou um motoboy, muito gente fina, para dois a gente falou, gente, já foi entregue. O cliente já deve ter até comido o produto, porque já era 8h15, são 15h para as 10h. E a gente tenta prezar muito pelo horário de entrega. Aí eu peguei o meu motoboy, fiz a entrega. Então, na verdade, eu tive que pagar duas taxas de entrega. Porque daí o motoboy, apesar de ser muita gente fina, ele foi lá, fez o roteiro. Porque você tem que fazer o roteiro, mesmo o vazio. E foi lá e finalizou o pedido para nós. Se não, eu ia ficar a noite toda rodando, procurando o motoboy. E imagina, o cliente como é que ele ia ficar sem o produto. Então, por isso que hoje eu prefiro ter essa estrutura de próprios motoboys. Às vezes a demanda lógica é muito grande. E aí a gente tem que chamar, mas não tem o que fazer. Só que é um canal hoje que vende muito, o iFood. Sim. Não, isso aí é, não tem o que falar. Caiu também na graça do público. Mas a gente sempre orienta para as pessoas que, se puder, sigam o nosso Instagram. Lá tem o link, né? Tem o link. Além do valor que é mais em conta, né? Tem os entregadores próprios e não tem problema. E tem as promoções, né? Tem as promoções, massa. Tem as promoções sempre no nosso Instagram. E aí tem o nosso próprio WhatsApp. Sim. Que é de pedido também, né? Ah, dá para fazer pelo WhatsApp também, né? Dá para fazer pelo WhatsApp também. Hermes, cara, que sensacional. A gente já está estouradasso do tempo aqui. Mas eu queria ficar conversando contigo muito mais tempo, cara, porque a tua história é muito legal. O teu, assim, o teu jeito, cara, de conversar, de falar. A gente percebe o quanto que tu é apaixonado, o quanto tu é dedicado. O quanto que tu também tem uma família, né? Que pega junto. Isso é muito gostoso. É muito bacana mesmo saber. E a gente fica muito honrado, cara, de ter te recebido aqui. A gente deseja muito sucesso para ti, para a Raku Sushi, para todos os empreendimentos que tu tiver pela frente. Que Deus abençoe a tua família. Que ela continue sempre muito unida aí. E pegando junto, cara. E, cara, que haja muito outros roteiros gastronômicos aí para que as pessoas possam conhecer o teu estabelecimento, né? Cara, e essa arte chamada aí comida oriental do Raku Sushi. Eu que sou grato, André, pelo convite, pelo roteiro gastronômico aí, de a gente estar podendo mostrar o nosso trabalho e a nossa divulgação. Eu acho que esse teu podcast aqui, do Blumenau Cast, é importante para nós, para divulgar o nosso trabalho. Como você falou, poucos podcasts, que nem o seu, e o Blumenau Cast faz, é mostrar a parte gastronômica. Que é uma parte que hoje a gente tem que valorizar muito em Blumenau, que é essa parte gastronômica. Então, a gente fica honrado de estar aqui junto com vocês. Poxa, que legal. E agradeço todos os nossos clientes, nossos amigos, a nossa família que está presente. E que Deus continue abençoando vocês também, pelo trabalho que vocês estão fazendo aí. E eu só tenho que agradecer e gratidão por estar aqui com vocês. A gente que agradece mesmo, a gente agradece também todo mundo aí que acompanhou. Esse episódio foi fantástico, eu adorei. Realmente, eu queria ficar mais tempo aqui conversando com o Hermes, porque a gente percebe a paixão que ele tem. Eu tenho certeza que esse episódio renderia pelo menos mais uma hora. Mas quem sabe no futuro ele volte e a gente converse, talvez, inclusive sobre o retorno da esteira. Essa eu fiquei muito curioso aí, cara. Tomara que volte logo essa esteira. E a gente tem muita curiosidade de saber como é que é ela operando, funcionando ali. Eu acho que é uma coisa que o Blumenau precisa cada vez mais de inovações, de novidades. E o Hermes é um desses caras que pensam um pouco mais à frente do seu tempo, que está querendo trazer novidade. E a gente também precisa apoiar. Então, assim, eu vou pedir para você também apoiar o Blumencast aí. Se inscrevendo no nosso canal. Episódios todos os dias aí. Sempre nessa parceria também com o Roteiro Blumenau Gastronômico. Mandar um abraço lá para o Develum, para a Sol Eventos, para toda a equipe. E dizer, né, que você pode comentar aí o que você achou desse episódio. Curta e compartilhe esse episódio para chegar a mais pessoas aí que não conheçam a história da Raku Sushi, que não conheçam o Blumencast também. Tem uma série aí, são quase 200 episódios que já foram para o ar aí com pessoas fantásticas aqui da cidade de Blumenau. Eu sou o André Cantoni e vou ficando por aqui. Até o próximo episódio e tchau!